A SGTV apresenta neste vídeo uma canção inédita interpretada por Gustavo Machado, gravada com incentivo da Lei Paulo Gustavo, no município de Rio, Paranaíba. A canção Te Amar Feito Um Louco, aqui em versão piano e voz, foi escrita por Henrique Prado e teve a produção de Gabriel Rocha. Sei que eu sou meio bobo, mas o amor de novo me trouxe até você. E quando a gente se encontra, a terra para o tempo voa, o amor faz as contas, deixa eu te falar de novo. Eu posso me perder, mas em você eu me encontro, eu me encontro. Faz parte desse amor bandido, eu te amar feito um louco, querer todo dia te amar de novo, buscar em você o que não tem em mim. Eu achava que a vida era tão vazia, mas só porque ainda não te conhecia, e aí você veio me salvar de mim. E quando a gente se encontra, a terra para o tempo voa, o amor faz as contas, deixa eu te falar de novo. Faz parte desse amor bandido, eu te amar feito um louco, querer todo dia te amar de novo, buscar em você o que não tem em mim. Eu achava que a vida era tão vazia, mas só porque ainda não te conhecia, Eu achava que a vida era tão vazia, mas só porque ainda não te conhecia, e aí você veio me salvar de mim. Eu te amar, você veio me salvar de mim. Legenda Adriana Zanotto